Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou voltando a estrada Tocando a boiada Eu vou voltando a estrada Toque o berrante com caprichos É Vicente Mostre para essa gente O clarim das salteirosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chame o cachorro, campeio Que essa reiça é perigosa Olhe na janela Ué, ué, ué Que linda donzela Ué, ué Olhe na janela Ué, ué, ué Que linda donzela Sou um boiadeiro Minha gente, eu quero guiar Deixe o meu gado passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a siena Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Ué, ué, ué De eu viver nas estradas Ué, ué Ela é culpada Ué, ué, ué De eu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Olha aquele boi berrando Chico Bento corre lá Laço mestiço Salve ele da espiranha Tira o gado da campanha Pra viagem continuar Bom destino a Goiás Au, ué, ué Deixei Minas Gerais Ué, ué Bom destino a Goiás Au, ué, ué Deixei Minas Gerais Ué, ué Boi